O que eu vi é que eles estão um pouco preocupados com os atiradores, então eles vão estar fazendo nerfs nos ADCs. Tem muito jogador profissional reclamando que o ADC tá OP, que o ADC não sei o que, então eles estão nerfando os atiradores nesta atualização. Vão estar mudando os itens de AP, a Shyvana, segundo a Riot, tá muito forte também, a Leona tá muito forte, o Skarner foi nerfado demais, segundo a Riot. Eles vão devolver um pouco de poder para alguns campeões que foram nerfados nas últimas atualizações, como no caso da Irelia aqui, que eles estão falando que eles vão fazer atualizações nela. Vão dar um pouco mais de poder para ela em situações de Alwin, a Akali também, o Ione, eles vão dar uma mudança no Q dele, o Yasuo também vai sofrer atualização, Zed e Silas. Então vamos dar uma olhada nas notas de atualização, se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório e vamos ver. Nossa, que isso? Só tem isso de buff? Só tem 3 buff nessa atualização? Caraca, que atualização sinistra essa, Riot. Vão passar lambida em geral, vamos ver o que vai acontecer no Varus. O dano de base de ataque do Varus vai subir de 57 para 59, o W dele, o On Hit, vai cair 10 pontos, nossa, de 35 cai para 25, então baita de um nerf nos builds de ataque speed do Varus. Velocidade de ataque dos minions, das tropas, vai escalar de 10% vai até 20%, no nível 1, 7 e 13, então no nível 13 você vai ganhar o dobro. Matar campeões vai subir de 15 para 25 e o cap de velocidade de ataque de 2.76 para 3.0. Não entendi por que 2.76, sendo bem sincero, porque assim, quando você mata um campeão você quebra o limite de velocidade de ataque. O Yasuo, o E do personagem, 60, 100, vai para 70, 130, o Scalometer segue o mesmo, e agora vamos ver aqui o E dele, stacks. No caso, o stack vai subir de 15 para 25, então não vai baseado mais em nível, né? Então, eles aumentaram basicamente no nível 1, quanto você ganha disso daí, beleza? A armadura base do capelo sobe 2 pontos. E o Tailor, agora, dá um dashzinho quando você usa o Q dele, né? É, sempre vai fazer isso quando você usa o Q dele, vai dar um mini dashzinho mínimo. É, mudança de qualidade de vida, né? Nerfs em personagens, Leona, o dano da passiva da campeã vai cair bastante, vai cair 15 pontos, não, 16 pontos, 15 pontos, 16 pontos. E o W do personagem, o dano também vai estar sendo reduzido, sendo que de 175 vai para 195, aliás, 195 vai para 175, ou seja, 20 pontos de dano a menos. O Ezreal, o escalonamento do Q dele, de 140 vai para 130, a Aurora vai tomar nerfs, na verdade, já tomou, e o Aurélio Sol também vai sofrer alterações. Eu já fiz até um vídeo sobre o Aurélio, fazendo análise dele. A Shyvana, no caso, eu não sei se a Aurora está tão forte assim, né? Mas, enfim, ela deve ser uma personagem de foco de competitivo, né? E os nerfs da Shyvana, o dano do E da personagem, 60, 220, mais 40%, mais 90%, vai para 85, 245, ou seja, aumentou o dano base, o escalonamento subiu 50% e o escalonamento AP desceu 10%. E, segundo a Riot, isso aqui é um nerf de 2% do dano. Estranho, né? Porque a minha visão... Ah, entendi. Ah, tá aqui a pegadinha do malandro, ó. É 40% do dano total, agora vai ser 50% do bônus AD. Então, quer dizer que não vai pegar o dano base da campanha e somar, vai somar só o dano de itens que você comprar. Então, segundo a Riot, é um nerf de 2%. E o Ultimate dela e o E da personagem também vai ter um nerf de dano aí, de 3%. E o Ultimate e o E dela, e o Dot, no dano bônus e o Dot vão estar sendo reduzidos. Então, em 3% e 1%. O foco do dano é no E da personagem, basicamente. Tanto na personagem base, quanto na personagem dragoa, e quanto no fogo que pega lá nos adversários, tá bom? Sendo que o foco desses daqui, pelo que eu tô vendo, é totalmente pegar e mudar de dano AD total pra bônus, beleza? Mudanças agora em personagens, vamos dar uma olhada que tem bastante, né? O Skarner, a vida do personagem vai subir um pouquinho mais, né? De 5 pra 10, é, 5 pra 10 vai ser 5 a mais. Então, vai ter, basicamente, uns 70, 80 a mais de vida por partida, que é um número bem considerável. Ele vai ter mais, aliás, vai ter menos mana, vai descer 5. Mudanças de qualidade de vida no Q do personagem, e o E dele não pega mais inimigos que estiverem atrás do Skarner. Cassiopeia, nossa, Cassiopeia, hein? Saudades da Cassiopeia, lembraram da existência da personagem. Ela vai ter mais mana, mas ela vai ganhar menos mana por nível. O Q da personagem, o custo de mana cai de 90 pra 70. E o W da personagem, de 110 pra 90. O E da personagem, de 50, 42 pra 40. O Q da personagem, o escalonamento de pontos 9 vai pra ponto 7, e o... vai diminuir, basicamente. E o E da personagem, o dano AP, escalonamento de 60 pra 55, bônus, né, no caso. Então, diminuíram um pouco o dano do Q e do E da personagem. E fizeram com que o custo de mana do Q dela fosse reduzido, e o W também. Então, aumentaram a mana base da campeã, diminuíram os custos de mana, mas diminuíram um pouquinhozinho de nada o dano que a personagem pode causar. A Irelia vai ganhar mais vida, são 40 pontos a mais e menos regeneração de vida pra ficar na rota, né? É, é um throwback bom, né? A Akali, o dano do R dela vai estar sendo reduzido no nível máximo, mas aumentado no nível inicial. Então, de 80 vai pra 110. E o R2, que no caso, é quando ela vai e depois ela volta. A volta vai estar causando 10 de dano a mais. E no começo da ida, você vai causar mais dano no início, menos dano depois que você pegar o nível 3. E, ultimamente, o tempo de recarga dela vai estar sendo aumentado em 20 segundos no nível inicial. O tempo de recarga do W da personagem vai estar sendo reduzido, conforme você upa a habilidade. E é isso, pra mim foi mais um nerf do que um buff na Akali, sendo bem sincero. O Ione, o Q do personagem agora, ele vai ter mais dano base e o escalonamento segue o mesmo. O dano base subiu 20 pontos, pra você ter ideia. E o tempo de recarga do ultimate do campeão subiu 20 segundos. O Zed, o dano do Q do personagem vai estar sendo aumentado também, mas o escalonamento de AD foi reduzido em 10%. Então, mais dano base, 20 de dano base a mais e 10% menos escalonamento. É um nerf bem... nerf não, né? É uma equalizada. Então, ele vai ficar mais forte no nível 9, eu acho, quando você pegar o último nível dessa habilidade. E aí, você não vai ter tanto item. Mas, conforme você for ter item, você vai ter menos dano do que você tinha antigamente. Mas, em algum momento, ele deve equalizar. O ultimate do personagem do tempo de recarga vai estar sendo aumentado em 20 segundos. O Silas, o Q do personagem, de 11, 7, vai pra 10, 6. Então, caiu 1 segundo tempo de recarga. O segundo Q dele, de 70, 290, 90%, vai pra... Uh, vamos lá. Voltamos aqui. Eu tinha ido atender o telefone, desculpa, clã. Então, é o seguinte. O Silas, o tempo de recarga do Q dele vai ser menor. O dano do Q do personagem vai ser menor também base, mas o escalonamento dele... Nossa, vai ser menor também o escalonamento. Que tipo de buff é esse, Riot? Diminuiu em 1 segundo o tempo de recarga do Q do personagem e só tirou dano do personagem. O E2 do personagem, o escalonamento caiu de 100 pra 80. A cura do W do personagem caiu de 35 pra 20, mais 5% bônus, tá? Então, é interessante até, porque em vez de ser baseado só em AP, é baseado em vida também. E o W do personagem, o escalonamento AP do personagem de 80 cai pra 70. Caraca, mano, isso aqui é um nerf, Riot. Tá errado isso aqui. Tem que subir essa parada aqui, porque é o seguinte. O Silas, ele vai ter menos tempo de recarga no Q, mas ele vai ter menos dano, menos escalonamento no Q dele. O E dele vai ter menos escalonamento. O W dele, o escalonamento vai cair também AP, mas vai ter 5% de bônus HP. E eu não sei se o personagem é um desses campeões que faz tanto assim, né? Tipo, faz tanto item de vida. Então, a Riot tá justificando que o AP vai ser menos eficiente nele pra ele fazer vida só por causa da cura, que ele pode ganhar através do W. Não sei se valeu a pena isso aí não. Eu acho que foi um baita de um nerf. Eu tiraria o Silas e botaria como nerf, porque pra mim ficou meio ambígua essa atualização aqui. Eu acho que a Cassiopeia também passou por uma situação dessa. Tipo, diminuiu o dano da personagem e diminuiu o custo de mana. Eu sei que é um ponto principal da personagem o custo de mana, mas chega um ponto da partida que você equaliza com item e você nem se preocupa com mana mais, com a Cassiopeia. E aí você vai ter menos dano no resto da partida, de qualquer forma, entendeu? Então, o Silas vai ter essa mudança, vamos dizer assim, né? A mesma coisa pro Zed, talvez, né? Porque o Zed... Não, o Zed foi melhorado, vai. Só que lá no late game, o Zed foi piorado um pouco. Mas ele foi melhorado no começo de partida, acho que é a parte principal do campeão, né? Então, essas são as mudanças nos campeões. Agora vamos ver as mudanças das runas, né? Colheita sombria, o tempo de recarga cai 5 segundos. O reset ou o takedown, né? Quando você pega assistência, o abate de 1.5 vai pra 1. O ímpeto cósmico de 250 vai pra 350 de vida. E de 25, 60 de velocidade de movimento, vai pra 40, 80. Do 8 até o 18. Isso é um buff, segundo a Riot. Então, tipo, eles mudaram aqui a velocidade no começo de partida principalmente, tá? Só que você vai ter mais velocidade no começo, menos velocidade, talvez, no meio de partida ali, entre o nível 8 e nível 12. E depois mais velocidade, talvez, não sei. Não, acho que você vai ter menos velocidade até o nível 18. Até o nível 18 você vai ter menos velocidade, mas enfim. Mas é pouquíssima coisa, tipo, compensa mais esses 15 de velocidade a mais que você ganha. Pela passiva do item. O X plus cinturão de 300 de vida vai pra 400. Storm surge, alguma coisa da tempestade, esqueci o nome desse item. Surto da tempestade? Bom, enfim. A velocidade de movimento passivo de 25 vai pra 35. A velocidade pra campeões ranged vai de 75 pra 80. Então, passiva velocidade de movimento pra campeões ranged vai ser menor, basicamente. Aliás, vai ser um pouco maior. Tipo, se ele pegava 75% desse bônus, digamos assim, que eu ganho 100. Aí, se eu for corpo a corpo, eu ganho 100. Se eu for campeão ranged, eu ganho só 75, entendeu? Então, agora subiu pra 80. É, pouquíssima coisa. Cajado do Brasil de 90 pra 95 de AP. Dançarina da Morte de 40 vai pra 50 de armadura. Mata Krakens. Velocidade de movimento de 7 vai pra 5. Static Chief de 7 vai pra 5. Preço de 2.800 pra 2.900. Lord Dominic 40% de penetração pra 35. Lembrete Mortal de 40 pra 35. Vai ter nerf nas botas também que não tá aqui. Maruette pretende nerfar todas as botas do jogo também, tá? E o Kraken Slayer, tipo, tá falando que pra campeão ranged, é 80% de eficiência o dano. Olha aí que dor, hein? Então, além de você ter menos velocidade de movimento com o Mata Kraken, você também vai ter esse debuff aí de dano em 80%. E agilidade nos pés, a cura de 8 sem linear vai pra 5.120 baseado em estatística. Então, é um nerf até o nível 14, segundo a Riot. Os escalonamentos seguem a mesma coisa. Então, tá aí, clã. Essas são as notas de atualização 14.15. Uma atualização bem ambígua, na verdade, né? Onde a Riot tira muito poder de alguns campeões e focada em nerf. Eu acho que foi muito nerf. Foi 3 buffs e eu poderia dizer que alguns desses ajustes aqui também foram nerfs, se você for parar pra pensar. Então, a Riot nerfou geral mesmo, sem pena, nessa atualização. Gostou? Não gostou? Se aumenta na lista, escreve nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.